As quedas em idosos são um problema comum e bastante preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 28% a 35% das pessoas com 65 anos ou mais caem a cada ano. Essa é a causa, uma das principais causas de morte acidental entre as pessoas que estão nessa faixa etária. E agora a gente vai saber um pouco mais desses dados e também sobre alguns cuidados. Quando falamos em cuidados com o idoso, é fundamental levar em conta a atuação especial dos familiares ou de um profissional capacitado. Foi assim que fez a família do seu Rocha, de 81 anos. Com a idade mais vulnerável a situações de risco, passou a ter alguns cuidados dentro de casa. Depois de um AVC, o seu Rocha passou por uma série de problemas de saúde. E isso trouxe preocupação à família, com medo de acidentes dentro de casa. E hoje o senhor de cabelos branquinhos tem uma rotina totalmente diferente. Com a fisioterapia eu não tenho nada, nem aumentar, porque é boa demais. Porque o rapaz, graças a Deus, tem muito cuidado comigo. A gente faz a fisioterapia aqui, explica tudo direitinho para a gente. Não faça isso, não faça aquilo. Só o que você puder, porque a gente tem que ver aí mais ou menos como é que está indo. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, o da fisioterapia. Com o acompanhamento de um fisioterapeuta, a vida dele mudou. Constantemente, o profissional realiza atividades que são importantes para a saúde do seu Rocha. A fisioterapia vai prevenir essas quedas com exercício físico na parte de treinar a musculatura do idoso, tanto de membro inferior como membro superior. Não só musculatura, mas treino de marcha, que é realmente treinar a caminhada, equilíbrio. E a gente também pode estar vendo as dificuldades que esse idoso tem dentro de casa. Não só físico, como a gente também tem que ver a questão, como é que está a visão desse idoso. Às vezes pode ser um caso propício para a queda. Tem que ver a questão da saúde, do olho, como é que está a questão nutricional desse idoso. Se tem algum tipo de fraqueza, ou se realmente é a fraqueza muscular, a falta de confiança, equilíbrio. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a queda entre pessoas idosas teve um aumento significativo. Uma das grandes preocupações do envelhecimento é o aumento no risco de quedas. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, de 30 a 40% das pessoas caem pelo menos uma vez por ano. E esse é uma das principais causas de acidentes e mortes de pessoas acima de 65 anos. Infelizmente, a gente envelhece e existe uma orientação, uma crença de que a gente deve comer menos ou comer menos proteína. E a gente tem vivido uma vulnerabilidade alimentar muito importante e dessa forma as pessoas têm caído mais. Essa estatística não é nova, é antiga. E para Brasil e América Latina, as pessoas falecem mais por duas grandes causas, depressão e quedas. Então isso é algo que para os anos 2000 já era uma informação que a gente tinha. E talvez a gente tenha conseguido fazer muito pouco para modificar essa estatística. As pessoas continuam sofrendo quedas, a casa é o lugar que mais se cai. A prevenção envolve, então, a gente cuidar do osso. Se eu tenho osteoporose, a gente tratar a osteoporose. A gente cuidar da parte nutricional muito cedo, antes. Você não precisa ter 60 ou 65 anos, você precisa cuidar disso antes. E mesmo que você já tenha 70, 80, 90 anos, que é um público que a gente continua atendendo. A gente acabou aqui de atender no ambulatório do HU, pessoas de 94 anos, 98 anos, e que pouco tiveram orientação sobre essa questão nutricional. Então, osso, músculo e casa, ambiente externo. Nós precisamos que o ambiente onde a gente anda, caminha, tenha um mínimo de segurança.